O governo quer acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia e o encaminhamento dessas crianças para serviços de assistência social. E ainda já passa de 18 mil o número de profissionais de saúde no programa Mais Médicos. Atendimento chega a mais de 4 mil municípios. E atenção, trabalhadores afastados há mais de 15 dias por motivos de saúde podem voltar ao trabalho antes da perícia do INSS. A liberação agora pode ser feita com laudo de médico pessoal. E veja também, ministro da Educação reage a vazamento de conversa gravada, critica a edição de diálogo e nega a interferência em delação do senador Delcídio do Amaral. E ainda nesta edição. Lançada a campanha Brasil Saudável e Sustentável, seu meta é promover a alimentação sadia entre os brasileiros. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Dois ônibus movidos a hidrogênio já circulam nas ruas de São Paulo. Veículos foram feitos com tecnologia brasileira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. Para marcar a data, o PROCON do Distrito Federal fez atendimento especial com o uso da unidade móvel. Quando se fala em exigir os direitos do consumidor hoje em dia, muita gente já pensa em procurar uma unidade do PROCON. Esses órgãos presentes em todos os estados do país e no Distrito Federal se tornaram uma referência e são um dos principais instrumentos à disposição dos cidadãos para segurança nas relações de consumo. O assistente administrativo Marcel Alves não teve dúvidas. Ele teve problemas com uma empresa fornecedora de móveis que não entregou o contratado e depois de tentar, sem sucesso, resolver o problema junto à loja, resolveu acionar o PROCON. O PROCON, atuando junto, acho que dá um ar de formalização e que eu não estou brincando. Eu preciso realmente de um prazo final para que esse projeto seja concluído. O PROCON sempre age para defender o consumidor nesses momentos de dificuldade do consumidor que chega numa loja, no serviço e tem uma situação equivocada do fornecedor. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o PROCON age protegendo o consumidor. Hoje são mais de 680 unidades integradas ao Sistema Nacional, responsáveis por cerca de 220 mil atendimentos todos os meses. No ano passado, foram mais de 2 milhões e 600 mil atendimentos. E setores como telefonia celular e sistema financeiro foram responsáveis pelo maior número de reclamações. E o governo federal apoia os PROCONs do país, desenvolvendo projetos, tecnologias e ações de capacitação e coordenando a Política Nacional de Defesa do Consumidor. É papel do Ministério da Justiça, é papel da Secretaria Nacional do Consumidor fortalecer a atuação desses órgãos por meio da sua integração no sistema, harmonizando as posições e as atuações dos PROCONs em toda parte do país. E no Dia Internacional do Consumidor, PROCONs de todo o país fizeram ações especiais para marcar a data. Aqui em Brasília, além do atendimento para o registro de queixas em unidades móveis como essa daqui, os fiscais também escolheram esse shopping na região central para uma ação educativa. A ideia é orientar os consumidores e os fornecedores sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. Existem ainda outras ferramentas à disposição do cidadão, como o portal consumidor.gov.br. Ele reclama diretamente com empresas que aderiram a essa plataforma. São diversas centenas de empresas que já fazem parte dessa plataforma. E a experiência indica que os consumidores têm soluções muito rápidas e de boa qualidade também as soluções que são apresentadas. Mobilidade urbana e sustentabilidade. Já circulam em São Paulo dois ônibus movidos a hidrogênio. Feitos com tecnologia brasileira, os veículos não emitem gases poluentes. Um ônibus grandão desses que não polui o meio ambiente e ainda é econômico. Isso mesmo, novidade importante num país que é o maior mercado mundial de ônibus. E o projeto é 100% brasileiro. Esse ônibus não emite nem material particulado, o vulgo fumaça preta, e também não emite nada em termos de gases de efeito estufa. Além do mais, ele é muito silencioso internamente. Ele também traz um conforto acústico aos usuários. A frota da região metropolitana de São Paulo é a maior do mundo, segundo dados do projeto ônibus brasileiro a hidrogênio. Os veículos estão no corredor metropolitano ABD, que liga cidades da região metropolitana, como Santo André e São Bernardo do Campo. O ônibus nacional ainda é o mais barato de todo o mundo. Cada um custa um milhão de dólares. Parte do projeto foi financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. As carrocerias têm desenhos de três espécies de pássaros. Ararajuba, da região amazônica, e Sabiá Laranjeira, considerada um dos quatro símbolos nacionais, já estão rodando. O próximo a entrar em circulação é o Tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Aqui no escapamento, nada de fumaça, o que sai é água. O ônibus não polui a atmosfera. Aqui dentro, tem até ar-condicionado. E a viagem ainda é bem silenciosa, porque o ônibus quase não faz barulho. Tecnologia que coloca o país num pequeno grupo de quem já tem esse tipo de ônibus em operação comercial. Estados Unidos, Canadá, Alemanha e agora Brasil. Os ônibus têm capacidade para carregar 31 quilos de hidrogênio, o que dá uma autonomia de rodagem de 250 quilômetros. Mais ou menos o que os veículos que operam no corredor costumam percorrer todo dia. O espaço interno é igualzinho ao de um ônibus convencional, com a comodidade de ar-condicionado e Wi-Fi. Mas o Marcelo conta que o pessoal ainda custa acreditar que o veículo não usa combustível tradicional. A pergunta assim, poxa, que veículo legal, macio, não tem barulho nenhum, qual combustível dele que sai, né? Aí tenta explicar aí que praticamente é água, né? Um veículo que roda com água, né? Até quem ficou sabendo da novidade, só na hora de embarcar, aprovou a tecnologia. Se polui menos, a gente tem que apoiar, né? Do jeito que dá o mundo com essa poluição toda. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa começa nesta terça-feira em 41 municípios do Amazonas e em dois do Pará. Quase 600 mil animais devem ser imunizados nos dois estados. Em abril, a campanha chega aos rebanhos de Roraima e Rondônia. Em maio e junho, será a vez dos animais dos outros estados, menos Santa Catarina reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. A estimativa é de que aproximadamente 170 milhões de bovinos e búfalos sejam vacinados em todo o país nesta primeira etapa. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, no Rio de Janeiro, vai receber delegações para treinamento oficial em três modalidades. Os ministros da Defesa Aldo Rebelo e do Esporte, George Hilton, visitaram as instalações esportivas e as áreas que vão receber os atletas para o treinamento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os ministros participaram de uma palestra sobre o Programa Olímpico da Marinha, junto com atletas e ex-atletas do judô. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concedeu entrevista nesta tarde em resposta à reportagem veiculada pela imprensa sobre a gravação de uma conversa que teve com o assessor do senador Delcídio do Amaral, que é investigado pela Operação Lava Jato e que tinha sido preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Mercadante afirmou que a gravação veiculada não é a versão integral e destacou que jamais disse ao assessor José Eduardo Marzagão que o senador não deveria fazer delação premiada. Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisto. A decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que acha que deve. Essa parte, eu não sei por que não está transcrita, porque é mais explícito que isso, é difícil. Mas mesmo assim, tem uma outra passagem que eu reafirmo. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a delação do Delcídio. A minha preocupação é zero. Não estou nem aí se vai delatar ou não vai delatar. Não estou nem aí. Aloysio Mercadante também disse que não existiu nenhuma participação da presidenta Dilma Rousseff no contato dele com o assessor do senador Delcídio do Amaral. A presidenta não tem nenhuma responsabilidade, nem ninguém do governo. Eu já disse e reafirmo, a responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio. No final da tarde, o ministro da Educação divulgou também uma nota à imprensa em que afirma que no diálogo com o assessor de Delcídio do Amaral, deixou claro que não se envolveria na defesa dele no processo judicial e defendeu que qualquer procedimento de defesa se desse com legalidade, transparência e consistência. O ministro afirmou ainda que nunca intercedeu pelo senador junto a nenhuma autoridade do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Senado Federal. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota em que a presidenta Dilma Rousseff repudiou com veemência e indignação a tentativa de envolvimento do nome dela no episódio. E hoje o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, se reuniu com líderes dos partidos que compõem a base aliada no Congresso Nacional. Depois da reunião, o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que a base está unida para conter o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e retomar o crescimento econômico do país. A base está unida para se posicionar contrário ao impeachment, por entender que não há causa, não há objeto, não há nada que justifique esse pedido de impeachment. Em segundo lugar, o compromisso da base com a democracia, com a legalidade democrática e a ordem democrática. E tudo faremos para que o rito do impeachment seja estabelecido nos termos que o Supremo já definiu e vamos atuar o quanto antes para a gente debelar, porque isso dificulta enormemente a retomada do crescimento da economia brasileira. O advogado Mauro Menezes assumiu hoje a presidência da Comissão de Ética Pública da Presidência da República para mandato de um ano. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. A Comissão de Ética Pública é vinculada à Presidência da República, criada por decreto em 1999. A comissão atua como instância de consulta dos presidentes da República. O objetivo dessa comissão é atuar como uma instância de consulta da presidenta da República sobre a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, podendo inclusive sugerir medidas para aprimorar esse código. O advogado Mauro Menezes, que já era conselheiro da comissão, assume agora a presidência do órgão. O grande desafio é dar conta da quantidade grande de demandas que tem havido à comissão por conta da vigência da Lei 12.813, que é a lei que trata do tema novo do conflito de interesse em nosso país. É uma lei que estabelece, portanto, de que maneira a autoridade no exercício do cargo deve se resguardar da transgressão da ética para beneficiar situações relacionadas à vida privada e depois que deixa o cargo. Os riscos da má alimentação. O alerta vem da parceria do governo federal com organizações da sociedade e o setor privado. Hoje, mais da metade dos brasileiros adultos tem excesso de peso. As crianças também são alvo da campanha. Chamar a atenção da população sobre os riscos da má alimentação e estimular o consumo de produtos saudáveis, frescos, orgânicos e agroecológicos. Esse é o objetivo da campanha Brasil Saudável e Sustentável, lançada nesta terça-feira no Rio de Janeiro pelo governo federal, em parceria com diversos setores da sociedade. O Brasil saiu do mapa da fome, mas está entrando rapidamente no mapa do sobrepeso e da obesidade. Essa campanha é para juntar o conjunto dos nossos atores, bares, restaurantes, a indústria, a sociedade civil, chefes de cozinha, as escolas, as nossas merendeiras, para que a gente possa garantir que a população tenha acesso à alimentação mais saudável. A campanha alerta para o fato de que mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças têm hoje excesso de peso, o que tem contribuído para o aumento de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, e que são responsáveis por 72% das mortes no Brasil. A má alimentação é observada principalmente em crianças. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que 60% das crianças com menos de 2 anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos, e 32% tomam refrigerantes ou sucos artificiais. A alimentação saudável não está presente na vida de muitas pessoas por falta de informação e falta de educação. Então essa campanha é uma ferramenta de informação e educação para essas pessoas. A campanha pretende levar atividades para vários setores da sociedade. As escolas públicas são um dos focos, com a realização de oficinas para trabalhar a alimentação saudável de maneira lúdica e prática. Hotéis, bares e restaurantes também vão ter um calendário específico de ações de estímulo à alimentação saudável, incluindo a aproximação entre demanda e oferta de produtos de agricultores familiares. Nós, né, ecochefes, como eu faço parte, como eu tenho restaurante, faço parte do SIN de Rio, do Sindicato de Restaurantes, Bares e Hotéis e Lanchonetes da Cidade, sugeri que a gente criasse essa diretoria de responsabilidade socioambiental. Para quê? Para que a gente, dentro do setor de restaurantes, a gente comece a pautar formas de incentivar essa compra desses produtos para os restaurantes e, dessa forma, incentivando aos produtores a cada vez aumentarem mais a sua produção. Durante os Jogos do Rio de Janeiro, todas as atenções estarão voltadas para o esporte e a prática de atividades físicas. Nada melhor do que utilizar esse período para lembrar que a alimentação saudável também é importante para manter a saúde. Por isso, uma outra iniciativa da campanha Brasil Saudável e Sustentável é apresentar a quem vier curtir os jogos toda a diversidade de alimentos naturais produzidos pelos agricultores familiares em todos os cantos do Brasil. A gente quer mostrar um pouco para o turista, por aquele cidadão que vai estar circulando e para o próprio Carioca um pouquinho do que tem no Brasil. Todos os biomas, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, vão estar representados aqui com produtos produzidos por agricultores familiares, produtos agroecológicos, produtos saudáveis. Você vai poder comprar, vai poder experimentar. Vão ter chefes de cozinha também trabalhando com esses produtos, mostrando que é possível ser feito. A campanha também lançou uma página na internet. O endereço é brasilsaudávelessustentável.gov.br. A ideia é que todos os setores possam colaborar no espaço digital com a publicação de informações sobre alimentação saudável, atividades, leis e até receitas culinárias. Um aplicativo também está disponível para ser baixado gratuitamente. O programa mostra informações sobre feiras agroecológicas nas cidades. Os médicos brasileiros ocuparam 100% das vagas oferecidas na última convocação do programa Mais Médicos. Atualmente, mais de 18 mil profissionais atendem em municípios de todo o país. Elizabeth foi com o filho Pedro, de 10 anos, fazer uma consulta de rotina neste posto de saúde de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Eles foram atendidos pela médica Iriana Ramadã Ferreiro, cubana que atende pelo programa Mais Médicos. Eu gosto muito do atendimento dela. Ela escuta o paciente, vê os problemas da gente. Iriana atende no Brasil pelo programa do governo federal desde o final de 2013. Segundo ela, no começo a população se preocupava em ser atendida por médicos estrangeiros. Eu posso falar hoje, que eu já tenho três anos aqui trabalhando, que foi muito positivo, que foi muito bom. Hoje eu me sinto muito bem acolhida na minha população. O prefeito da cidade diz que o programa trouxe melhoria na saúde de toda a população de Águas Lindas de Goiás. Nós tínhamos um quadro de médicos que não tinham a disponibilidade total do seu tempo para atender nos postos de saúde. E hoje o programa Mais Médicos, através dos médicos cubanos e brasileiros, ele tem uma disponibilidade maior. Chega até a visitar pacientes em casa. Dos 14 médicos que participam do programa aqui em Águas Lindas de Goiás, 12 são cubanos. A maior parte dos profissionais que participam do Mais Médicos desde o início é estrangeira. Mas esse perfil começa a mudar. No último edital, foram ofertadas 330 vagas. Todas foram ocupadas por brasileiros. A gente tem interesse tanto de médicos brasileiros que já são vocacionados e que querem atuar um tempo na atenção básica, quanto aquelas pessoas que acabaram de sair da universidade e que querem ter uma formação e uma oportunidade de atuação na atenção básica. O programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios e leva atendimento para aproximadamente 63 milhões de pessoas. O programa é muito bem avaliado por quem participa dele, os médicos. Ele é muito bem avaliado pelos gestores municipais, os secretários, os prefeitos e também muito bem avaliado pela população. Farmácia Popular completa 10 anos e mais de 38 milhões de pessoas são atendidas. São quase 35 mil farmácias em mais de 4 mil municípios. Uma cena que se repetiu 38 milhões de vezes nos últimos 10 anos. É o número de usuários no período do programa Aqui Tem Farmácia Popular. A iniciativa garante o acesso de graça a 14 medicamentos como para hipertensão, diabetes e asma. Esta dona de casa retira remédios para ela e o marido todo mês e sente no bolso a economia. É 30 e pouco medicamento que a gente compra, 35, né? Se eu tomo duas caixas, né? Duas caixas por mês, que é um de 50 ou de 50. Aí você faz a contabilidade. Entre eu e meu marido a economia é grande. Muito, muito. Além dos medicamentos de graça, o programa oferece outros 10 remédios com até 90% de desconto. São para rinite, dislipidemia, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, contraceptivos, além de fraldas geriátricas. O programa, além de tudo, tem a parte social dele, né? Tem várias pessoas que não podem pagar os medicamentos e tem a procura e traz o cliente para a loja também, que acaba ajudando em outras coisas no movimento da empresa, né? Em 10 anos, o Aqui Tem Farmácia Popular ampliou a rede. Atualmente, são 34.682 drogarias conveniadas em mais de 4.400 municípios, incluindo as particulares, que também estão credenciadas ao programa. Em média, por mês, 9 milhões de pessoas buscam os medicamentos, principalmente na faixa etária a partir dos 60 anos. Só para hipertensão e diabetes, a distribuição de medicamentos ultrapassa 9 milhões de unidades por mês. Para retirar os remédios, são necessários documento de identidade, CPF e receita médica com validade de 180 dias. Para contraceptivos, a receita vale por um ano. O nosso papel aqui é de garantir que o programa continue fazendo o que ele conseguiu fazer nesse último período. Do ponto de vista do número de atendimentos, do ponto de vista da velocidade com que o paciente, dentro da farmácia mesmo, sendo um sistema autorizador, em que entra uma informação lá na farmácia, ela bate aqui no DataSus, aqui no Ministério da Saúde, retorna aprovando aquela venda. E esse é um tempo muito pequeno e essa é uma das principais conquistas do programa. E tem novidade no regulamento da Previdência Social. A partir de agora, o funcionário que estiver afastado por licença médica há mais de 15 dias, deve ser encaminhado à perícia do INSS. E caso ele não consiga marcar a perícia antes do fim da validade do atestado, ele vai poder voltar ao trabalho com a liberação de um médico pessoal. O que o decreto vai permitir é que a segunda consulta, a segunda avaliação desse beneficiário com o sistema de perícia poderá ser feito e ser reconhecido através do atestado do seu médico, do seu profissional. Isto vai agilizar o reconhecimento ou para continuar esse afastamento ou para aquele segurado que já é em condições de trabalho, possa retornar ao seu trabalho. Significa mais agilidade, um melhor acolhimento aos nossos segurados. Parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar aos estados cerca de R$ 2 mil para cada caso suspeito de microcefalia. A ideia é ajudar nos custos com transporte, hospedagem e exames que possam agilizar o diagnóstico. A iniciativa dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para serviços de assistência. Segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, serão repassados aos estados R$ 2.200 por cada caso notificado como suspeito de microcefalia. As notificações, as confirmações não têm ocorrido da maneira célere como seria necessário e nós temos utilizado outros meios e não temos conseguido alcançar aquilo que nós desejamos. Então nós partimos para esse esforço último aí de dar um auxílio de R$ 2.200 para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. Serão investidos mais de R$ 10 milhões para a busca ativa dessas crianças, hospedagem, transporte e exames. Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve ser utilizado no planejamento do tratamento e no processo de obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. A ideia é agilizar o tratamento dessas crianças. É uma urgência, é uma premência humanitária esclarecer o diagnóstico para definir quais dessas crianças são microcéfalas, encaminhá-las adequadamente para a atenção tanto social quanto de saúde. E aquelas que não são microcéfalas, aliviar o sofrimento e a dor dessas famílias, dizendo que o seu filho não é portador de microcefalia e, portanto, ele vai para a puericultura normal. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, deve ajudar na busca ativa das crianças suspeitas de microcefalia e na proteção social das famílias. Com esse conjunto de medidas estabelecidas nessa portaria, hoje, construindo um caminho mais rápido que permita que essa criança, sendo diagnosticada, ela possa passar pelos exames, sendo notificada como suspeita, ela possa passar por exames, confirmando o diagnóstico, ela possa ser encaminhada para um conjunto de outros profissionais que também organizem um laudo mais circunstanciado, levando em consideração o conjunto dos problemas das crianças. A rede de saúde notifica a assistência, a assistência social passa a cuidar dessa criança e dessa família e encaminha para o INSS que vai ter uma fila diferenciada para atendimento. No NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã e continue com a gente aqui no canal. E até amanhã e continue com a gente aqui no canal.